Então vamos embora, né? O jogo atualizou, personagens novos, então já vamos fazer o que aqui? Já vou simplesmente ativar aqui um Luke Potion, né? E vamos girar até a gente conseguir o nosso querido, mano, Lau aí, né, mano? A gente tá com uma boa quantidade de gemas, espero que tudo seja o suficiente, né? Pra pegar tudo aí, porque, mano, quero pegar todos. Eu já tô vendo algumas pessoas falando mal do Soap, mas mesmo assim, mano, a gente... A gente precisa do God of Soap aí, né, mano? E vamos ver se vamos ter sorte de pegar o Lau aí, porque, né, às vezes acontece de, no meio do caminho, a gente acabar pegando um personagem que a gente não quer. Então vamos lá. Ah, já... Nossa, mano, veio muito Easy Game, cara. Veio muito... Nossa, eu não gastei em nada, mano, tipo, eu não gastei em nenhum carro. E o pior é que eu queria gastar mais gemas, porque eu quero ganhar tropas pra poder evoluir. Enfim, mano, esse aqui é o Lau, pra gente poder evoluir ele a gente precisa de 7.500 quedas. Ele é magia com relâmpago, a gente tem todas as estrelas, a gente só não tem maçã, né? A gente consegue nos portais, então, basicamente, a gente vai ter que pegar aí os portais, né? Terminar o modo história pra daí conseguir evoluir o Lau. É óbvio que a gente vai atrás disso. Pode ficar tranquilo. É, chegou o momento da gente colocar aqui o Nicolau. Tô brincando, tá? Foi só uma piada. Vamos ver aqui como é que é, né, o nosso querido amigo Lau, né? E ó, um ataquezinho ali com a espada dele. Mano, é a Coco? Eu acho que é a Coco o nome da espada dele, não lembro exatamente. Dando ali seus 700 de dano, a gente basicamente gasta 1.600 pra poder colocar ele. Ah, mas... Pera aí, deixa eu ver. Faca rádio, vamos primeiro ver os ataques aqui? Nossa, ele cria a sala de cirurgia ali e vral neles, mano. Ó! Caramba, doideira. Vamos pra mais um pouquinho aqui, depois a gente faz um contra-choque. Eita, poxa! Muito brabo, mano. Ô, muito bonito, mano. Ó! Cara, eu não tenho nem o que falar do... Tipo, mano, a Nima Adventure sempre capricha, né? Nossa, 9k ali. Mais 7 mil de dano, 7.1 de SPA, 28 de range. Ok, ok. 9k ali o próximo update. Eu acho que eu vou ter que colocar alguém aqui pra poder me dar uma auxiliada, né? Porque as tropas tão passando ali. Deixa eu colocar aqui pelo menos um... 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 Um Metal Knight, né, mano? Porque... Daqui a pouco o negócio complica aqui, hein, mano? O Lau tá level 1, então ele não vai dar muito dano, né? Vamos lá. 9 mil. Será que é o último upgrade dele? É. O máximo é isso aí. Ok, então agora a gente pode pelo menos fazer uma conta, né, melhor. É... Pra ver quanto que é o total pra colocar o Lau. Lembrando que ele não está evoluído. E ele também, né, está level 1. Ou seja, tipo, isso aqui é o mínimo de dano que ele vai lançar pra nós. Então aqui é 1.600 mais 2.200 do próximo upgrade. Deixa eu ver aqui como é que é o ataquezinho dele. Ah, é só tipo um ataque da espada mesmo. Tá, 2.200. 3.400 e já vai ali pro próximo. 3.400. Foca. Agora esse daqui eu quero dar uma olhadinha melhor. Porque a gente não tinha travado a câmera nele. E cara, mano, olha como o Lau é muito bem feito, velho. Ele teleporta. Nossa, mano, muito doido, né, velho? Muito doido. Tá, aqui é 4K. Mais 4.000. Mais 5.200. Ok. 16.000 até agora. Mais 6.250. Ok. 7.500. Eu acho que aqui... Ou não, 8. Meu Deus, ele é carinho. Nossa, ele é carinho. Tá, eu vou ter que começar a upar aqui os... A tropinha do Free Fire, mano. Senão o pé do frango vai azedar aqui. Preciso começar a evoluir a tropinha aqui, senão... Vamos lá. Os personagens aqui tá tudo passando. E eu tenho que dar um jeito, né, mano? Tô upando só o Lau. E o Lau não tá tão brabo assim, não, tá? Ele tá level 1, então, né? Até ele evoluir, até fazer todos os rolês, vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver se aqui já tá... Eu acho que agora eles seguram, né? Acho que agora já é o suficiente. Não, era bom eu upar mais um pouco aqui, né, mano? Nossa Senhora, começa a virar uma doideira aqui, cheio de efeito. O efeito é uma coisa que, tipo assim, é legal da gente ver, mas é um negócio que a gente nunca vai usar, né, mano? Essa aqui é a verdade. Tá, vamos ver aqui o próximo. 8 mil é, e depois é os 9. Totalizando aí, pra poder colocar ele em campo, 47.150. Não é um personagem tão caro, vamos ver quantos dele a gente consegue colocar. Eu acredito que sejam 3, né? É, acredito que sejam 3, acredito que não vá passar disso. Ele não... Ele não pega aéreo? Pega? Não, ele não pega aéreo. Tá, vamos ver se a gente consegue colocar mais um. É, são somente 3 mesmo. É, não tem muito mais o que colocar sobre ele, né? A gente precisaria, obviamente, evoluí-lo, pra poder testar ele melhor. Só que pra isso eu preciso terminar o modo história ali de... Do novo, novo, né? Do novo mapa. E daí eu consegui fazer os infinites, pra daí pegar o portal. Então vai demorar um pouquinho pra gente chupar o nosso amigo Lau. Mas, mano, muito legal ele, né? Eu acredito que vai ser um personagem bem forte, hein? Vamos ver exatamente como que vai funcionar. Se o centro de cirurgia vai ter mais alguma coisa de diferente, assim. Se ele vai fazer algo mais daorístico. A gente vai testá-lo, né? Eu vou jogar aqui um pouco com ele. Até porque tem que precisar pegar umas kills. De qualquer jeito tem que fazer o portal. Então eu não preciso me apressar muito com as questões das kills. Mas, muito legal. Gostei muito. Achei o personagem muito bonito. Vamos ver se futuramente ele vai pegar uns aéreos aí, né? Então, ele pegando aéreo seria bem mais interessante. Porque aí, né? Ele se torna um personagem mais legal. Enfim. Vieram três personagens sendo um secreto. Vamos ver qual deles vai alcançar os aéreos aí. Mas, mano, é isso. Esse foi o Lau, né? Comentem aí o que vocês acham. Quero saber a opinião de vocês. Qual que vocês acham que é o personagem mais forte da nova update? Então a gente tem que pensar aí que tem o Soap, né? Que ele é atirador. Provavelmente deve pegar aéreo. Tem o Luffy. Que tá com a Snake Man, né? Com a Gear 4. Então pode ser que ele também pegue aéreo. E a gente tem aí o do Flamingo. Que provavelmente deve... O Lau ainda tem a questão da fruta, né? Tipo, aqui ele tá usando a fruta. Mas, vamos dizer assim, que ele nem tá com a fruta despertada. Então tem muito chão aqui pro Lau, né? Ele que no anime a gente sabe que... Trafagal? Trafal? Eu não lembro exatamente o nome dele. Mas eu sei que é alguma coisa assim. Ele é muito forte, né? Vamos ver como é que ele fica quando evoluir. A gente vai ter que pegar... Jogar o modo infinito do novo mapa. Pegar os portais e aí ficar aí no portal. Provavelmente deve ter algumas pessoas que já devem estar postando links de portal aí pra gente poder entrar. Mas... Eu não vou fazer isso, né? Eu vou terminar primeiro. Na verdade eu acho que você ainda precisa poder liberar pra daí poder entrar, né? Tipo, eu não posso simplesmente pegar e entrar no portal de algo que eu ainda não liberei. Acredito eu, né? Me corrijam se estiver errado. Bom, de qualquer maneira a gente tem que pegar maçãs. Eu acho que todos os personagens vão requerir essas maçãs. E o bom da gente ir em portal também é que vem a chance de pegar o nosso querido amigo Toffla, né? Não sei se vai ser aí verídico, né? Se vai ser bem assim. Mas tô mega ansioso pra isso, né? Obviamente eu quero aí logo se eu puder pegar todos os personagens. Inclusive eu já peguei o Luffy. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. E cara, esse aí deu um pouquinho de trabalho. E cara, eu vou explicar pra vocês como foi a maluquice de pegar o Luffy. Mas tá tudo certo, rapaziada. É isso. Comentem aí qual é o seu personagem favorito aqui da nova update. Vamos ao decorrer do dia postar os outros aí pra vocês. Espero que tenham gostado. Tamo junto e tchau!